Silencia, sintoniza, procura um local para você simplesmente sintonizar com essa ferramenta maravilhosa e de um poder extremamente elevado para mudar a tua vida, tua reflexão. Música Presença divina. Consciência cósmica. Eu decreto e apoio essa decisão em ressonância com a energia de Deus do curso de administração mental do Pófilos. Está feito, está feito, está feito. Música 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 Eu recebo Eu acolho Eu agradeço E reverencio O fluxo de vitalidade do criador Que limpa qualquer emoção Bloqueada em uma inicial que me reconhece A partir desse momento A partir desse momento Eu sou livre Eu sou livre para aceitar Sou livre para experimentar Sou livre para reverenciar Eu aceito o meu sonho Eu aceito o poder do criador Eu aceito a compreensão de realidade Eu aceito ser o co-criador do meu destino Eu preciso de suas mãos Eu preciso de suas mãos Eu aceito o meu sonho Eu não olhei para o seu rosto Mas agora eu estou lá Estirei no meu céu Como um loucura E eu morro E respirando E procurando algo Eu me lembro Eu preciso de suas mãos Porque eu sou uma aceitação Porque eu sou livre para aceitar Livre para experimentar Livre para rever Para receber e agradecer As dádivas do criador Livre Para aceitar as muitas possibilidades Livre para experimentar Livre para Consciência elevada de vibrações elevadas e amor superior. Eu decreto e apoio a decisão, a energia da aceitação. E o fluxo da sua distância vital do cosmos. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida. Eu aceito a frequência de posteridade na minha vida.